Tá vindo? Não dá pra antes Porra Ué, o que que deu com meu... Tá vindo devagarinho aqui hein Ué Ah tá Deixou caminhão? Não, é... As vezes o bug console sabe Aí a secla não entra Aham A gente tem que dar um shift O meu não funciona quando trava isso ai Principalmente quando eu abro o chat Que zoa Acho legal esse portão aqui Nossa Espera ele fechar Dani Espera ele fechar Tá fechado? Tá fechado Legal né Epivotante Nossa Para direita É, direita aqui Marcos É, entra direita aí hein Fala um mil Marcos Fala um mil Marcos Fala um mil Marcos Aqui é uma pista, aqui é uma pista de teste aqui Aaaaaaah Segura ai Marcos Vou esperar fechar o portão aqui Legal né Ixi, lagô feio meu Nossa Por que que tá verde assim? Ixi, peraí gente, que tá feio o negócio aqui Nossa, tá muito devagar Parou Opa Nossa, tá muito Lagando Testing area Area de teste Ixi, tem portão, tem que passar a placa Ué, não viu o portão? Não, eu tava olhando pra placa Olha, legal aqui Aqui, eu vim com o Felipe aqui Ah é? Ele que me mostrou Quer vir aqui, Dani? Salve aí, Dani Nossa Nossa Ixi Que da hora Aqui é pra testar Sair na subida Pra ver se o caminhão tá bom Testar o morrinho Nossa, tá lagando, mano Que droga Aí, ó Pô, saí no mato Aqui Nossa Tá lagando Será que eu tô com o Google aberto? Deve ser, né? Pô, deixa eu fechar Vai encarar a Marcos Tá aberto aí Oi? Vai encarar a Marcos Tô subindo na reduzida Aqui Na marcha-trator Nossa, não resolveu, não A gente já viu o motorzinho do Marcos E aqui, já enrosquei Enroscou onde? E aí, enroscou o carrito no chão Agora eu vou passar onde tem o Teste de piso Não vai, cara Vou testar o piso aqui Vé, que não enroscou aqui? Ixi Não Não Levanta a suspensão aí, Marcos Nem mexa na suspensão Pra não ter um problema Eita Que diferencial aí Diferencial Enrosca a carreta ali, não vai Bom, tem um Sebas PNB aí, ó Sebas Nossa, tá acabando com o volante aqui Vai acabar a bateria, Marcos Fala aí, Dani Bom dia, Sebas Olá, Sebas Tem dois Sebas Sebax Tem dois? É, tem um Sebax Tem um Sebas Ah, é verdade Tem dois Estranho Estranho Tô de novo Buscou? Para nada, para nada Tô autentinha Ih, que Poxa, é o chão Faz pro bato Ô, Dani, fala se que zaguei Quero ver Tu veio aqui já, cara? É daqui, ó Tá vendo? Nossa, bate Ah, nesse aí já Nossa, detona, né? Nossa, ó, ó, ó Que Dani fez lá Olha o... Olha o que a Dani fez ali Vai aqui Pirei Pra esquerda Ó, ó A Dani, ó Ai, meu Deus do céu Deixa eu fazer o... Slalom Nossa, não dá Com isso aqui não dá É, tem que ser uma carreta Tem que ser de dois em dois É Tem que ser de dois em dois Tá pesado De dois em dois dá De dois em dois dá, é É Mas de um não dá Uuuuh Ah Eita Ei, ei Eita Ai, caramba O que eu fiz, Dani? Fiz só pelo retornizador Só no contramão, hein No retornizador? É Olha o Sebas vem aqui, ó Ah, é Ah, é Vou entregar ou não? Vamos, vamos sair daqui Deixa o Sebas sozinho aí Bora Ó, lá vem o Chiqui Chirilic agora Chirilic Eu indo atrás do Marcos aqui Ué Já tô aqui no portão já Esperando Fala, Dani Bom dia, Chirilic Bom dia, Chirilic Vá Tá vendo? Vem daí, Marcos Ah, tá Tá Vem daí, Marcos? Ah, tá Esse outro portão é deslizante. É. Nossa, esse caminhão é um feio do cheiro aqui, cara. Feio, vixi. Nossa, velho. Nossa, tá cheio o servidor. Já? O Xiliki pegou, o Sebas pegou, só o Sebas com X não pegou. Ele tá numa carga... Contêiner espacial. Porra, essa... Ah, é pra NASA. Da NASA. Contêiner espacial. Legal. Pois, deve ser a NASA. Deve ser legal. Temos que pegar isso aí também do foguete. Esse é legal. Liga aí em frente. Dois mil caindo, ele pegou a carga. Nossa, aí não. Ligou aí, Marcos. Ah, tá no portão, né? Olha lá, olha o Xiliki lá vindo, olha o Xiliki vindo. Deixa eu ver o caminhão. Olha o caminhão dele, olha o caminhão dele. O louco. Verdão. Cadê? É um verde... Olha só. Tá largado, olha só. Tá saindo. Eita, tá largado. Nossa, a carreta dele tá meio zoado, né? Nossa, olha o ping dele. De 300 e pouco. Ah, esse cara é... Deve ser de outro país. Ah, acho que ele é do Xili. Por isso que é Xili. Xili. Como entrou, hein? Ah, é do Xili, é verdade. É do Xili. É do Xili. É. C-H-L, né? C-H-L. Ick. Então o nome dele é Ick. Bora? Cruzando. Rola, fogo! Ei! Que cura! Rola! Rola! Rola, rola! Rola, rola! Rola, hola! Rola, meu amigo, rola! Que cura! Mas,illerino? Rola, meu amigo... Já vou parar aqui na balança... e aquela essa balança gostei e a nossa tem que pagar tem que pagar para nossa mano gostei pagar para pesar 10 dólares 10 dólares nossa deu dano ainda tomar no 6 por cento de dano mas é mas é barato porque a na vida real é bom ouvindo a vida dele o que a gente não vim na vida é né ó o bamba aí ó tarde bamba ué onde que eu fui aqui nossa aí é secreto não é secreto aí também aí que legal fica tudo preto uma conexão aí uma ligação aí não ficou pontilhada aqui é engraçado mas tem uma ligação né com a mas não ficou pontilhada é loucura pode vir reto aí marcos o carro preparado para noite e bamba o que vai ser no extremo automóvel o bamba pega aí já na oficina bem Eu acho que vou ter que ajustar o chão do Bamba, tá ruim pra vocês também não, só pra mim. O Bamba já tá aí, ó. Na oficina. Ué? Ué? Ele sumiu. Sumiu? Ô Bamba, você sai da oficina, a gente já tá aqui em frente à oficina. Pô, vocês não mexeram com o negócio do cardan lá? Sim, sim, é. O meu tá no máximo. Eu coloquei aqui também. Não mexe com a cabine. Vai lá. Você vai tá acelerada. Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Do cardanjo? Aonde que vê isso? Lá nas opções. Não, fala pro Bamba, tem a carga na oficina, não lá na empresa. Bamba, você consegue pegar a carga da oficina, você não precisa ir até a empresa. Era F7? É, F7. É mesmo. Sim, copia a carga. Aí você dá F7, aí vai pra oficina. F7, Enter. Enter, aí depois você já sai engatado. Ah, eu tô aqui na... As opções, aí eu vou onde? Então, os segredos do... Atex. Atex. Onde muda as coisas do caminhão lá, o tio. Ah, tô aqui no jogo. O que que tem? Aonde? Onde é que é? É... Jogo. Aham. Aí eu roda lá pra baixo. Aham. Intensidade do freio. Aham. Estabilidade do caminhão, estabilidade do reboque, torque de eixo cardan. Joga lá pra direitão. Torque de eixo cardan? Isso. Lá pra direitão? É, direitão. Tudo? Tudo. Aí você olha pro seu caminhão, bota ele no ponto morto e dá uma acelerada. Ixi, isso aqui não treme, não. Ortex, perdão. Isso aqui não tá tremendo, não. Eu não tô fazendo nada. Aí, engata a primeira e sai arrancando. E depois breca. Aí arranca pra frente. Aí ele vai dar uma tremida, ó. Bora lá, então. Dá uma baixadinha na direita do caminhão. É, ele dá uma... Uma tremidinha. É... Mais ou menos. Mais ou menos. É que depende do caminhão, treme mais. Bora, 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 bora. O melhor é menos, daí. É. Mais stretas. É. Nossa, já se empora-se. Já, nem comi café. É, eu vou jogar só essa daqui. Depois eu vou sair. Preciso tomar o meu todinho agora. Eu também. Vou sair. Vou jogar essa e vou sair. Pessoal, essa é a saideira do comboio. Ui, que emberecou aqui. Aí eu bomba... Mais ou menos. Farou. Farou. Ô, caras... 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 Tem que dar uma rézinha. O caminhão sair. Vem pra trás, Dani. Não, matei eu de novo. A Dani bateu de novo no caminho, ué. Não, ele foi, ele foi. Atirei. Tá vindo, o bamba. Ah, já tá aí. Ah, o bamba tá atrás de mim. Olha o xilique lá atrás. O bamba não... Não tem Discord? Ele tem. Tem. Ele disse que gosta de falar no rádio. Ah, é verdade, é verdade. Olha o buriquinho aqui, ó. Donut. Donut. Galera aí, Marcos. Donut. Galera, Marco velho. Marco velho. Opa. A Sebas tá na tua frente. Então, mas você tá segurando. Ele quer correr, mas ele não quer te passar. Posso, só passar. Ele tem... Ele falou que tem medo. Quase bati no giro. Ele falou que tem medo. Ele falou que tem medo. Ele não quer ser banido. Galera aí. Nossa, aqui é um labirinto, olha aqui. Meu Deus. Eita, o Cebola. Ficou o carrinho em atrás. Cuidado aí, bamba. Cuidado aí, bamba. Ele falou que tem medo. Ah, um xilique saiu Saiu Deu uma xilicada e saiu Já entregou aí, Gil? Tô quase Vamos passar por Austin e Ako Wako, Wako Como é que é o nome dessa porra? Wako Eu acho que o W não pronuncia, né? Acho que é W Eu acho que é Wako Wako Waka Waka Não, eu acho que não Porque senão eu ia falar Washington O que é? É Então é Wako Wako O que é? O inglês tava errado Quem tá sério O que é isso? Eu quero Se eu não posso ver 140 por hora que não alcanço vocês? Eu tô 160 Ah, por isso Tá, eu vou reduzir Porque eu tô com o Western Star aí... Óbvio, pra ver é sempre o D5, pra ver Já tá com o campo errado, quando eu cheguei a 160, louco Flash first, tem novo Não, eu tô com um quadradinho, velho Tá aquele quadradinho, mas não dá mais Será? Eu acho que outro anda mais, hein, Marcos Dizem que esse anda mais Alço em descoberta Acho que o Felipe falou, não foi É, eu cheguei a 158 agora Mas também já tá num talo aqui, o negócio não vai mais Ui Viu? Falou igual homem agora, deu medo, hein Lúcia Mas se gozado Legal cidade de Austin Dessa vez vai dar pra tomar bastante sorvete, vai estar quente? Sim, vai estar passando nisso. Milk shake, sorvete. É, sundae, aquele sundae gigante, aquele sorvete. A gente vai... Vamos torrar, hein? Só quero, eu só quero torrar. Oh, vaca preta é bom, hein? Poxa, pode trazer um saco de dinheiro, hein? Não, peço de crédito. Quebra. Aí depois o Gil... Vai juntar um telão de cheque também. O Gil vai juntar só daqui... Só daqui meio ano, no mínimo, pra poder pagar o... É de seis meses, né? Eu fiz a passada de quatro vezes. Ah, aí quando terminar de pagar, já pode vir de novo, né? Sim, eu vou terminar de pagar em março. Minha build já pode em abril. Ó, nós vamos tirar falhas em março. Aí já traz meu presente, hein? Ah, em março? É, nós vamos tirar falhas em março. É, reserva março aí. Vocês vão pra onde? Pra São José. Ah, é? Tá? Tô zoando, não sei. Vamos pra Argentina? Já. Tô louco. Buenos. Buenos Aires. Buenos Aires. É. Não sei onde a gente vai, não. É, vamos ver onde o... E Nordeste, você gosta da Gil? A gente... Nordeste, qual cidade do Nordeste? Nunca foi. Ah, qualquer um. Fortaleza, Recife, Maceió, Natal... Natal em Dezembro. Tem um Tibarão na Austrália lá. É, né? É, lá no Nordeste. É, Austrália. Tem uma orgulha lá na Recife. Ah. Ô, bamba, acelerou, hein? Ô, quem bateu, ô. Quem bateu aqui? Pare de invisível pra mim de novo, mano. Sério? Tá toda hora pra mim aparecer. Ai, tchau. Aí, do nada, bate e desligou. Oi. 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 Você tá invadindo a faixa aqui, Marcos? Oi. Que estranho. Por que será que tá dando isso aí? Ah, tem também. Tem um negócio aqui, ó. Todo dia. Tem dois aqui. Acho que é um carrinho enterrado. E eu tava correndo pra caramba. Eu tava correndo atrás do bamba. Me passou o bamba. É, o bamba tá... Tá voando baixo. Ah, eu trago a 125. É. Já entregou aí, bamba? Já entregou aí, bamba? Não, ok. Logo na frente aqui. Foi mal aí, Ju. E aí, propósito, né? Safada. Safada. Cachorro. Deixando um monte de pacote aqui, Cass. Tá ficando propósito. Cadê a Daniele? 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 Fiquei em frente. Mas fiquei em último agora, pô. Deixando. Deixando, né? Poxa. Pede isso aí. Deixando, tá assim. A Daniele veio de câmera zero? Não, tô indo na... Tô indo na raça. Na raça? Na raça, mas tô bem pra trás. Eu não vi alguém. Manobra, cara. Mais, mais. Quê? Manobra ou quê? Não entendi, bamba. Não entendi. É uma chipagem de casco, casual. Eles fizeram uma manobra ali, meio louca. Aí, uma manobra casual. Tem mentions... terror oko. Oi, 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 oi! Se escapa, não dogs homens. Está na estrolou? Está na estrolou. Taxt, cara, sai. ai o Samus ta ouvindo isso falando que porra é essa? que que esses caras to falando? que língua é essa? nossa to longe ainda, será que vai rolar aqui? sim, eu estou... ae? 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 Olha o carro parado meio da rua aí Ah, estamos chegando já Já O bom é que isso aí é lá no aeroporto, dentro do aeroporto mesmo Dentro? Aham, bem dentro lá Bem dentro Bem dentro Adoro Oi Oi, ótimo Oi, Débora Oi Você viu que tinha o GIF O... Aê, dá exatamente Não, foi o Bamba que falou que a ex-mulher dele é Débora, não é? Aqui é o Brian, aqui é o Brian Aqui é o Toretto, aqui é o Toretto Saber essa branca Aqui é o Rubi Marichello Essa foi boa, essa foi boa É, o Rubi sempre cheguei em último, é nóis Ai, caramba Eu mesma não aguentei essa Vire à direita Oh, sabe quem foi? Eu não sei se vocês conhecem Eu não contei pro Cassi Quem foi lá na empresa, lá hoje? Quem? O Tony Canaã Oia Eita porra Me desculpa, caixãozinha Que coisa aqui Eu cadu, eu cadu Que horrível Eita porra Eita porra O Toretto É o poste, mano Não, não era poste não Era o Mato 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 Você que era o poste ali? Não, o mato, eu acho que o mato era... era... Porra, aqui merece uma fotinho, hein. Aqui merece uma foto. Porra, que top. Ah, aqui também o portão abre pra dentro. Porra, que massa aqui, mano. Gostei. Deixa eu voltar. Onde vocês estão? Vocês estão na empresa? Sim. Quem ficou na lanterna aí? O Marcos? Eu, né? Então, aí o cara foi lá pra tirar foto com as pessoas, isso aqui, isso aqui... Ai, não fiquei, tava muito cheio. Eu resolvi almoçar que eu ganho mais. Ele levou um boné, alguma coisa? Não, não levou nada. Não, não levou nada. Mas tá dando autógrafo? Tava. Assim, mas não sei aonde que ele ia autografar, né, porque eu não tava com nada. Ih, mas era mais pro pessoal tirar foto, eu acho. Ele tem investimentos lá? Não, é... Ele é patrocinado pela... Ah, pela empresa. Seguro. É, seguro. Ah... Cheguei, cheguei. Rubinho chegou. Rubinho? Rubinho chegou, pra alegria geral da nação. Ah, vamos tirar uma fotinho aqui, né? Vamos. Pera, deixa eu descarregar primeiro. Ó, aqui é massa, hein? Onde que é pra descarregar? É carregado ou descarregado? Descarregado. Descarregado, né? Descarregado. Ou carregado. Acho que a gente pessoal entregou, eu acho, hein? Descarregado. Ah, o meu é aqui, mano. Achei já o meu... Local de descarrego. Uma rua. Nossa, esse caminhão metade pra fora aqui. Que que é isso? Ó, alguém invadiu minha área aqui. Meu local de descarrego é aqui, ó. Tem uma fotinho minha aqui. Hein, cais? Ô, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pera aí. Não, primeiro a minha. Depois de todo mundo. Ué, por quê? Porque eu sou eu. Ah, é que... É porque você falou que não... Sua foto não fica boa, né? É. Cadê? Pera aí. Onde você tá? Ai, batido! Tá dentro do avião? Tá, drama. Tá dentro do avião? Aham. Pera aí. É. Olha, ficou da hora aqui, hein. Oiá. 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 Vou tirar da... De um outro... Outra vi... Visão. Aí coloca o sol ali mais pro lado pra pegar o sol em mim todo. Ah, eu não uso o bagulho do... Do horário? Não, da foto. Eu tiro com F10 mesmo. Ah, tá bom. Porque eu não... Acho que demora muito.